Pelo facto de ser boxeiro, ele andava na rua de uma maneira que os portugueses não andavam, os portugueses andavam como fantasmas ambulantes na rua, ele não, ele mexia-se, era como se estivesse a dançar na rua e isso era fantástico, introduzia um elemento de subversão no que nós estávamos habituados a considerar como a cidade, a Lisboa, e ele era completamente Lisboeta, era totalmente Lisboeta nas expressões, na maneira de falar.